A polícia, de maneira geral, perdeu muito a credibilidade com o Carioca, ao passar dos anos, com corrupção, com denúncia, com algumas coisas feitas de forma meio atabalhoada, digamos assim. O que é uma pena, porque a polícia tem que ser nossa parça, né, cara? A gente tem que gostar da polícia, né? O caminho da retomada da credibilidade é só esse. Não tem outro jeito. Olha, eu aposto no cinema pra isso, viu, cara? Eu aposto, é, tropa de elite 1 e 2, apesar de uma polícia corrupta retratada no roteiro, muita gente termina dizendo, opa, tem uma polícia ali correta. E não é só o BOP. Sim, claro. Tem ilhas de excelência na Polícia Civil, várias delas, na Cori, onde o Túlio trabalhou, na DAS, que acaba com o sequestro no Rio de Janeiro na década de 90, de fato. E se você mostrar na televisão, no cinema, bons policiais, pessoas, assim, dedicando sua vida ali à polícia, né? Logicamente, eu não posso esconder a corrupção. A corrupção existe. Mas se você mostrar que existem bons policiais, no final você vai ter uma ideia de que a polícia é boa, sim, né? Tem policial do bem aqui no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, né? E o Tropa de Elite serviu pra isso. Eu tive a oportunidade de contar isso pra você há alguns meses e esqueci. Tem uma série policial americana que eu sou fã pra cacete, que é Chips, que é o Ponti Erelo e o John Baker. Sim, já vi. É, Eric Strada e Larry Wilcox, né? Essa série policial, ela foi desenvolvida na Califórnia quando a polícia rodoviária da Califórnia estava sendo acusada de corrupção. As pessoas odiavam passar do lado de um policial da Califórnia. Eles eram corruptos. E a polícia da Califórnia encomendou uma série pra CBS. E essa série era Chips, Califórnia Highway Patrol, mais ou menos isso. Tinha um cachorro, não tinha? Chips acho que não tinha cachorro, não, cara. Tem que lembrar, mas acho que não. Não, Tulli Copp, nossa assessora... Qual que é que tinha o cachorro? A cachorra era... Quem tinha, ele confundiu. Não, porra, tinha uma série de um... Tinha um cachorro. Vigilante Rodoviário. Vigilante Rodoviário da década de 50. É, não, mas eu não peguei Vigilante Rodoviário, porra. Que é anterior a Chips, né? É. E meses depois da estreia de Chips na televisão, quebrou todos os recordes de audiência, teve várias temporadas, as pessoas paravam os policiais da Califórnia na rua pra tirar foto com os policiais. A recuperação da credibilidade da imagem da polícia da Califórnia através de um filme. E hoje, vindo pra cá, tava no Uber, né? Tava lendo algumas notícias, a PRF brasileira está encomendando um filme sobre policiais rodoviários federais. Porque pouquíssimos brasileiros conhecem a história da PRF. Aí você vai pensar na história do cinema brasileiro. E eu já conversei muito isso com os colegas. Pensa só na cinematografia brasileira. Pixote, Cidade de Deus. Karandiru. Meu nome é Johnny. Matsunaga. Lula, filho do Brasil. Todos os filmes brasileiros. O herói é bandido. O Brasil não tem tradição, exceto Topa de Elite 1 e 2. Divisão agora do Júnior, do Afro Reggae também. O Brasil não tem tradição de realizar filmes onde policiais são heróis. Ao longo de 30 anos, nós apresentamos pro brasileiro uma polícia corrupta, uma polícia de merda, uma polícia ruim. O resultado é esse. As pessoas odiando a polícia. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri